Ó, meio-dia e 46, agora é hora da gente desopilar o nosso fígado. Vamos dar risada? Você não pode morrer sem saber. Boa tarde. Boa tarde. Só depois de um belo café que a gente consegue começar nossas gravações, não é mesmo? Café em Deus. Café em Deus. Com fé e café. Tem uma praia no Japão onde a neve, as dunas de areia e o mar se encontram. Como a minha vida é sua. É, tá vendo? Gente, eu não namoro pouco. É uma paisagem bem rara e o nome da praia é Totori. Toda esta combinação parece mais uma pintura. Vamos dar uma olhada na foto. Olha que legal. Nossa. Olha. Nossa. Que coisa mais linda. Gente. Ali é uma montanha com neve, a faixa de areia e o mar. Meu Deus. Muito legal, né? Não, e olha a dimensão, Rô, porque tem um carinha ali no meio. Olha o tamanhico dele. Sim. Diante, né, da paisagem. Parece um grãozinho de arroz. Não, parece que esse negócio foi pintado. Parece. Parece num quadro mesmo. Parece uma pintura. É de verdade mesmo? É, de verdade. É uma praia no Japão. Vamos lá. Amira, quais são os alimentos mais viciantes pra você, assim, que você não consegue ficar sem? Pão. Pão? Pão. Qualquer tipo de pão ou algum pão específico? Não. Pão. Pão. Qualquer pão. Pão. Queijo. Pode ser mais de um? Pode. Queijo. Também não fico sem. Café. Café. Não fico sem. Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, realizaram um estudo com universitários e elaboraram uma lista dos vícios alimentares mais difíceis de serem combatidos. E nós vamos agora conferir esses 10 alimentos mais viciantes. Ai, eu esqueci de um monte. Nossa. Em primeiro lugar, pizza. Sério, pizza... Não, pizza é... É. Pizza, putz, é demais. É o alimento mais viciante, pizza. É verdade. Não, eu tô falando sério, eu sempre falo isso pra todas as pessoas. Eu comeria pizza todos os dias. É, não, eu acho que eu também. Eu comeria tranquilamente. Posso substituir o pão pela pizza? Pode. Ah. Aí depois vem chocolate. Chocolate eu passo. Eu gosto. Eu gosto, mas também passo sem. Mas eu vivo sem. Sim. Vivo. Em terceiro lugar nessa pesquisa tá o salgadinho de batata, aquele chips lá que todo mundo conhece. É bom também, mas também vivo sem. Também passo. Passo. Quarto, cookie. Eu detesto cookie. Eu gosto de cookies, mas... Você gosta de cookies? Eu gosto de cookies. É? O cinco é sorvete. Só gosto de sorvete se tiver alguma coisa no meio. Eu não gosto de sorvete. Eu não gosto. O sorvete é uma das minhas sobremesas favoritas. Pra mim tem que ter alguma coisinha no meio, sabe? Eu gosto de batata frita. Vivo sem. O sexto, em sétimo lugar tá o cheeseburger. Gosto também, mas passo. Refrigerante sem sedite. O refrigerante normal é um dos vícios. Eu amo. Torta, torta doce e queijo. Também passo. O queijo vai. O queijo. Olha, às vezes a gente faz umas coisas na vida e se arrepende, né? Depois você se arrepende de alguma coisa. Como isso agora do cookie. Você se arrepende de alguma coisa? Arrependo. Não posso falar? Essa história aconteceu aqui no Brasil. E teve um casal que merece o troféu de honestidade. Depois de 30 anos, eles devolveram um cobertor que eles furtaram de um hotel em Joinville, Santa Catarina. Eles não esqueceram. Não. Segundo os funcionários do hotel, um senhor deixou um cobertor e uma carta na recepção e foi embora. Os atendentes, ao abrirem o envelope, se surpreenderam com o pedido de desculpas. Olha só. Olha só. Presado e estimado responsável pelo hotel Fraimburgo. É com grande alegria e alívio, mas ao mesmo tempo envergonhado e arrependido que estamos devolvendo após 30 anos e 5 meses. Eles contaram os meses. 5 meses, o cobertor que lhe entrego em mãos. Fui muito bem atendido neste hotel na época, julho de 93, e ao fazer o check-out, eu levei de forma leviana para que eu e minha namorada da época pudéssemos dormir no carro e continuar nossa viagem pelo Brasil. Foi uma aventura que realizamos. Éramos jovens, apaixonados e com poucos recursos, mas com muita vontade de conquistar novos lugares. Muito arrependido pelo dano causado. Peço perdão. E devolveu o cobertor. Tem a foto do cobertor. Põe a foto do cobertor aí. Quero ver. Meu Deus! 1993! Eles dormiram com a consciência pesada há 30 anos. 30 anos. E aí, no final do ano passado, devolveram o cobertor. Eu não acredito. Honestos. 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 Ah, mas sofreiro, né? Jovem. Jovem. Ah, vamos confessar. Quem nunca levou uma toalha de um hotel? Quem nunca levou um try-dent do grau? Não. Você já? Não. Ah, tá. Preciso pagar meu lanche. Entendi. Vai lá pagar o lanche. A gente já volta. Aguarda só um minutinho. Um estudo australiano concluiu que quem sai de festas sem se despedir economiza até dois dias durante o ano. Mas daí tem que ir em muita festa, né? Esse estudo conclui que, em média, os indivíduos compareçam a 25 festas por ano. Depois que decidem sair de uma festa, levam, em média, 45 minutos para se despedir, totalizando aproximadamente 18 horas e 45 minutos por ano gastos em despedidas. É uma média, tá? É, o relatório sugere que quem se despede pode acabar repetindo as mesmas desculpas para várias pessoas e corre o risco de ser convencido pelo anfitrião a ficar mais tempo. Essa parte eu não entendi. Ué, você vai se despedir da pessoa. Ah, fica mais um pouquinho. Ah, fica no botão parabéns. Fica, vai ter bolo. Ai, nenê, nenê. Quero ir embora. Me deixa ir embora. É. Entendi. Sabe? Aí você fica sem graça. Aí você fica sem graça, você fica mais um pouquinho. Aí você vai... E nisso você acaba perdendo dois dias no ano. Depois que passamos os 30, não escutamos músicas novas. Essa foi a conclusão de uma pesquisa feita por um serviço de streaming de músicas. À medida que envelhecemos, há um declínio na descoberta de músicas novas, com o pico de idade para explorar novas faixas identificado aos 24 anos. Cerca de 60% dos entrevistados relataram estar presos em uma rotina musical, ouvindo consistentemente as mesmas músicas. Os fatores que contribuem para esta tendência incluem principalmente escolha pessoal, empregos exigentes e a maternidade ou paternidade. Como que é a sua playlist, Rodrigo? Ó, eu tô preso nisso aí. Eu tô também. Eu tô, porque eu escuto muita coisa que eu escutava até os 30. Tipo, bandas que eu escutei até... Isso. Eu tô com 33, vou fazer 34. Pode ser que isso vá ao ar, eu já tenho que completar 34. Então, as bandas até 30, que eu escutei até 30 anos, eu tô escutando repetidamente. Bom, o Você... Como é que é o nome desse quadro? O Você Não Pode Morrer Sem Saber. O Você Não Pode Morrer Sem Saber fica por aqui, a gente volta com mais informação de qualidade na próxima semana. Até. Até. Cuida do seu... Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto